Meu amor, o meu cachê é 400, uma hora, sem anal, eu fiz por 350 pra ti, mas eu não faço um programa só anal, 100 reais, não viaja? Se tu quiser, 350 mais sem do anal, mas não existe que me pagar só 100 reais por anal, não faço isso, tá? Um beijo, tchau!